E a Romanel é uma empresa que valoriza muito as pessoas, buscando sempre transformar os seus sonhos em realidade. E foi pensando nisso que criou a política do revendedor, isso mesmo. A Romanel, além de disponibilizar belíssimas joias, incentiva você, homem e mulher, a conquistar a sua independência financeira. E eu fui pra lá, pra Romanel, pra falar de sucesso com você. Dia Revendedor Romanel, é isso mesmo. No Dia do Revendedor, a Romanel faz festa pras suas revendedoras, mulheres e homens de sucesso. E eu vim visitar a loja Romanel do Bosque, porque olha, só no estado do Acre são quatro grandes lojas pra deixar todas as mulheres e homens mais realizadas com a beleza e a qualidade Romanel. Eu converso com o Supervisor de Vendas, o Rodrigo Campello, pra falar deste dia e das características dessa revendedora Romanel. Rodrigo, é um prazer sempre estar nessa loja. Queria que você conversasse um pouquinho comigo hoje pra falar desse dia especial pra elas, pras revendedoras. Exatamente. A gente tem o orgulho de estar realizando hoje, dia 20 de junho, o Dia do Revendedor. É uma das datas mais importantes pra Romanel, porque a gente homenageia aqueles que tanto contribuem pra o sucesso dessa empresa. E pra nós é algo muito gratificante, porque nós nos dedicamos ao máximo aos nossos clientes, em especial aos nossos revendedores, que são pessoas que sonham, que buscam, que ousam investir. E ver o sucesso deles faz com que o nosso trabalho valha realmente a pena. Isso é muito satisfatório. Eu me sinto orgulhosamente feliz em fazer parte dessa equipe. de trabalhar com pessoas que demonstram tanto amor ao trabalho que realizam. Sensacional, Rodrigo. Agora, é importante dizer que a revendedora Romanel, ela tem muitos motivos pra revender Romanel. Queria que você me falasse algumas características dessa revendedora. É verdade. São pessoas, como eu falei, que são guerreiras. E aí conquistam a sua independência financeira, fazem o seu próprio horário, ganham uma excelente lucratividade e reconhecimento, né? Hoje, nós estamos aqui reconhecendo o trabalho delas. É uma forma de agradecimento também a essa dedicação a qual elas nos prestam. Verdade. Agora, gente, vamos aproveitar pra ver belezas e maravilhas Romanel. Porque sempre que a gente vem a Romanel, a gente dedica, Rodrigo, esse tempo especial das joias. Porque é necessário. Tanto pra você mulher, quanto pra você homem. Então aproveite toda essa beleza das joias Romanel para homens, mulheres e crianças agora no Amazônia S.A. Música O simpaticíssimo Rodrigo Campello recebe sempre a equipe do Amazônia S.A. com muito carinho. E, claro, a revendedora Romanel, que é muito prestigiada sempre que a Romanel abre as suas portas. É uma característica Romanel ter sempre um coffee break, um chá da tarde para as suas revendedoras e clientes. Eu me sinto muito lisonjeada de fazer parte dessa família. Quero te parabenizar e agradecer. Eu que agradeço, Mirla. Com certeza a gente está sempre querendo superar as expectativas dos nossos clientes. Nós estamos hoje realizando esse delicioso café da manhã para compartilharmos esse momento juntos. Afinal, nós somos parceiros das nossas revendedoras. E também estamos oferecendo descontos especiais. Nas compras realizadas hoje, os clientes, além do desconto de revendedor, vão estar recebendo 5% a mais. E essa é uma forma de motivá-los em nome da Romanel. Eu gostaria de parabenizar todas as revendedoras e agradecer imensamente a você, consultor, você, consultora, de sucesso. Que todos os dias leva os nossos produtos aos nossos consumidores finais. Obrigado pelo carinho, pela dedicação, pelo amor que vocês demonstram, pelo trabalho que realizam. Muito obrigado e boas vendas. Muito sucesso. Agradeço a Romanel por eles terem feito esse café da manhã para a gente. Eu, como revendedora, me sinto muito bem em vender Romanel. É um produto de primeira qualidade, né? E eu estou muito satisfeita com tudo que fizeram. O café da manhã, as vendas também, o desconto que deram para a gente. Foi maravilhoso. Maravilhoso. I'm just fighting my way In the world, in the big old world Tchau, tchau.